Olá, gente! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nádia e hoje vamos falar sobre advérbios. Eu já gravei um outro vídeo sobre advérbios, mas algumas pessoas pediram para que eu trouxesse outros exemplos, ok? E se você curte minhas aulas, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ative o sininho se quiser receber as notificações toda vez que eu gravar um vídeo. Mas o que é advérbio? O advérbio é uma palavra invariável que se liga apenas a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. Ele não concorda com nenhum substantivo, ok? Ele se liga apenas a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio, indicando circunstâncias de tempo, de modo, de lugar, de afirmação, de negação, de dúvida, de intensidade, ok, pessoal? Então, vamos lá! Eu trouxe aqui algumas frases para que a gente complete com os advérbios que estão dentro do quadro. Lembrando que essa aula sobre advérbios é para o ensino fundamental 1, para as crianças que já estão estudando sobre este assunto lá no quarto ano, quinto ano. Existem outros vídeos aí no YouTube com esse assunto mais detalhado para quem já está estudando, se preparando para o Enem, para concursos, tá bom, pessoal? Então, aqui é uma forma mais básica. Se você quiser um estudo mais avançado, aí você procura outros vídeos, tá bom? Então, aqui, os advérbios podem ser de lugar, de modo, de intensidade, de afirmação, de dúvida e negação. E eu vou deixar todos esses advérbios na atividade que eu vou deixar, que eu deixo sempre na descrição do vídeo, de uma atividade para vocês, e eu vou deixar todos esses advérbios lá na atividade, porque não coube todos aqui, tá bom? E nós temos aqui alguns advérbios. Vamos ver. Ontem, sempre, depois, aqui, pouco, mal, longe, realmente e provavelmente. Então, vamos preencher aqui as orações com esses advérbios. E lembrando outra coisa, uma dica, os advérbios sempre são escritos no singular e também sempre estão no masculino, ok? Também existem outras explicações mais detalhadas sobre isso aí, porém, para as séries que eu trabalho, que é até o quinto ano, nós explicamos, como eu já informei a vocês, somente o básico, tá bom? Então, vamos lá. Temos aqui a primeira frase. Então, qual advérbio vai caber melhor aqui nessa frase? Ontem, sempre, depois, aqui, pouco, mal, longe, realmente, provavelmente. A palavra daqui desse quadro, que vai caber melhor para preencher aqui a primeira oração, é sempre, não é? Eu, veja como fica. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió, não é? Então, vamos aqui marcar a palavrinha sempre. O advérbio, não é? Sempre. Eu sempre quis conhecer as praias de Maceió. Segunda oração. Eu fiz um passeio inesquecível, não é? Então, qual advérbio que vai caber melhor aqui? Ontem, não é? Ontem. Eu fiz um passeio inesquecível. Terceira oração. Nós gostamos de caminhar do jantar. Qual o advérbio que vai combinar melhor aqui? Depois, aqui, pouco, mal, longe, realmente, provavelmente. O depois, não é, pessoal? Nós gostamos de caminhar depois do jantar, não é? Deixa eu ajeitar aqui esse, ó. Depois do jantar, ok? Quarta oração. As pessoas falam de coisas que desconhecem. Falam o quê? Aqui, pouco, mal, longe, realmente, provavelmente. Falam mal, não é? As pessoas falam mal de coisas que desconhecem. Quinta oração. Em nossa cidade, temos muitos pontos turísticos. Então, qual advérbio que cabe melhor aqui? Aqui, pouco, longe, realmente ou provavelmente. O aqui, não é? Aqui, em nossa cidade, temos muitos pontos turísticos. Sexta oração. Nenhum lugar é demais quando a amizade é verdadeira. Nenhum lugar é o quê? Pouco, longe, realmente ou provavelmente. Longe, não é, pessoal? Deixa eu tirar aqui para não parecer que é um ponto em cima. Deixa eu botar ali para cá, tá? Só para marcar a palavrinha. Nenhum lugar é longe demais quando a amizade é verdadeira, não é? Sétima oração. As flores da exposição são pouco realmente ou provavelmente? São realmente lindas, não é? Realmente lindas. Oitava oração. Teremos que realizar o trabalho de história. Sobrou pouco e provavelmente. E aí? Provavelmente, não é? Provavelmente, teremos que realizar o trabalho de história. E a que sobrou foi pouco, não é? As pessoas costumam ser pouco simpáticas com desconhecidos. Ok, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. Deixa eu me afastar um pouquinho aí, porque se vocês quiserem dar pausa no vídeo para copiar. Então, eu vou deixar essas frases, essas orações, melhor dizendo, na atividade aí na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês, tá bom? Siga-nos lá no Instagram também. Tchau e até o próximo vídeo.